2021, um marco na história pela soberania do Brasil. Nasce um sistema complexo, de alta tecnologia, que vem para multiplicar a força de combate da Marinha e proteção dos mares brasileiros. O helicóptero multimissão H225M, que apresenta o Exo-7 AM39B2M2, um sistema de combate com helicóptero e míssil, que traz capacidade aumentada para a defesa da Amazônia Azul. MBDA, Helibras, ATEC, Airbus Defense and Space, dentro do HXBR, maior programa de aquisição de helicópteros da história do Brasil, que trabalha para entregar 50 helicópteros H225M e atender as diferentes e específicas necessidades operacionais de cada força. Bom, aqui a gente está na linha de montagem do H225M. Aqui a gente tem a aeronave exatamente como ela chega da França. Uma particularidade que a gente tem, a nossa linha é uma linha que avança. Quer dizer o seguinte, a cada determinado tempo, essa aeronave sai dessa estação e vai passar para uma próxima estação. A aeronave vai ficar aqui mais ou menos em torno de três meses a três meses e meio. Depende muito da configuração. É realmente um orgulho de participar desse projeto e também do Grupo Airbus. A Marinha do Brasil recebeu, como as outras forças, aeronaves de grande capacidade de transporte, que nós batizamos de UH-15, o Super Cougar, o H225. Mas a Marinha do Brasil se ressentia há um bom tempo da falta de capacidade de lançamento de mísseis anti-superfície de longa distância e viu uma grande oportunidade no esforço da indústria nacional em reestruturar essas aeronaves inicialmente pretendidas como transporte. Resolvemos então lançar um desafio. Na ocasião foi um desafio e tanto, mas a Elibraz abraçou isso com muito entusiasmo e juntou outras empresas competentes já conhecidas aí que trabalham em guiagem de mísseis, em software embarcado, telemetria, como a MBDA e a própria Atec. Isso confere à Marinha do Brasil uma capacidade de dissuasão bastante importante. Então é um trabalho importante sobre vários aspectos. É importante sobre o aspecto geopolítico militar de emprego, é importante sobre a ótica de uma visão de indústria de defesa nacional, onde a indústria de defesa nacional conseguiu, com suas próprias parcerias, que trouxe resultados além daquilo que muita gente esperava que fosse possível se fazer aqui no Brasil. Já temos aí com a nossa primeira aeronave, devemos receber mais três, o que vai ajudar o nosso esforço de, não só de esclarecimento, como também de ataque a partir do mar contra alvos de superfície. E a Marinha se sente, então, muito feliz com esse trabalho. Eu tenho certeza que a Força Aeronaval, o comando da Esquadra e o comando de operações navais, farão bom uso e desenvolverão táticas inteligentes para que essas aeronaves entrem em operação. Eu espero que essa aeronave vai ser um grande sucesso para a União Brasileira, claro, e também para todos os participantes da aeronave, que vai ser um grande sucesso e um grande trabalho. E, finalmente, para o MBDA, bom trabalho! Sistema de armas que integra um sistema tático de missão diferenciado, o NTDMS, responsável por fazer o comando e controle de todos os sistemas embarcados. Um projeto que nasceu no Brasil e vem para mostrar as capacidades industrial, tecnológica e militar do país. A última etapa dessa certificação de disparo dos mísseis AM-39 foi realizada em junho de 2021 na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro. Acontecimento que consolida todo esse processo de parceria e de trabalho em benefício do país. Hoje é um dia especial para a gente, porque, depois de muito trabalho com as equipes do IPEV, do IFI, da Elibras, da Airbus e da MBDA, vamos hoje receber a luz verde para começar os primeiros ensaios de lançamento desse míssil antinavio a partir de um helicóptero. A campanha de disparo dos mísseis AM-39 vem sendo preparada há muito tempo pela Elibras, pela Marinha do Brasil, pela MBDA, pelo IFI, pelo IPEV. Então, são diversos interlocutores e o alinhamento de todos esses interlocutores ao longo desses seis meses foi um grande desafio. E o que a gente está realizando aqui essa semana na Base de São Pedro da Aldeia é um feito muito grande para a Elibras, que está aprendendo muito com a campanha. Não sei se vocês repararam, mas tem uma vibração especial com todas as pessoas participando nesse ensaio. Essa aeronave é um concentrado de tecnologia, esse míssil também. E dá para sentir que as pessoas participando dessa missão sabem que eles estão no marco histórico para a Marinha do Brasil, que eles estão participando de uma aventura, de um novo salto, muito alto, para desenvolver e aumentar as capacidades operacionais da Marinha. Isso dá um ânimo diferente. Eu estou sentindo uma motivação muito grande das pessoas participando, tanto do lado do fabricante do helicóptero, do fabricante do míssil, nas forças armadas da Força Aérea com o IPEV e o IFI, da Marinha. É o fato de saber que esse sistema de combate, helicóptero, míssil, sistema de combate interno da plataforma, nascido no Brasil, dá mais orgulho ainda, porque isso vai proporcionar à Marinha uma capacidade aumentada para defender a Amazônia e a Ala Azul e com um produto que nasceu no Brasil e que, pela primeira vez no mundo, vai mostrar a capacidade industrial, tecnológica e militar do Brasil para o mundo afora. Essas aeronaves têm uma tecnologia embarcada muito grande, estado da arte. Nós vemos sensores de última geração, sensores infravermelho, como o FLIR, que utilizam-se do espectro infravermelho para, por exemplo, visualizar alvos, contatos, pessoas ou objetos que se quer procurar mesmo na escuridão. Elas são capazes também de operações com óculos de visão noturna. Não é toda aeronave que tem essa capacidade. Além de algumas aeronaves terem a capacidade e serem construídas e projetadas para isso, de lançar armamento, lançar os mísseis. Então, são aeronaves altamente sofisticadas que podem operar em todas as condições de tempo e operam com todas as tarefas encobridas para a Marinha do Brasil, como, por exemplo, defesa civil, como, por exemplo, procura de objetos no mar ou mesmo em terra, transporte logístico para áreas necessitadas, transporte logístico também de tropa. Então, ela tem uma característica do poder naval brasileiro, que é a versatilidade. Ela poder ser utilizada em uma ampla gama de missões e tarefas. Então, daí a importância dessa aeronave. É uma aeronave muito robusta, com tecnologia embarcada no estado da arte, de última geração, e que é capaz de operar em uma ampla gama de tarefas nas quais a Marinha do Brasil está inserida. A ATEC está muito orgulhosa com a sua participação no programa HXBR, com o desenvolvimento do sistema tático de controle de dados para os helicópteros de emprego naval. A ATEC consolida, com a sua participação nesse programa, a atuação em sistemas de missão embarcados. É com grande orgulho que somos uma das empresas nacionais participantes deste programa que atinge um marco importante com a certificação da aeronave e lançamento do míssil. O sistema tático de gerenciamento de dados para emprego naval alia uma forte capacidade de integração de sensores, sistema bastante complexo, com a grande variedade de sensores, e também com toda a interface e controle e planejamento do sistema de armas. Para o lançamento do míssil, para que ele ocorra, todo o planejamento do lançamento ocorre neste sistema. O sistema tático de controle, onde o operador tático, a partir do console tático, na parte traseira da aeronave, realiza toda esta operação, sendo que o disparo final é realizado pelo piloto. A ATEC, mais uma vez, sente grande orgulho de participar deste programa e de poder cooperar com a Marinha do Brasil, aumentando a prontidão e a capacidade operativa da nossa Marinha. A gente já fez diversas campanhas de ensaio para desenvolver esses diversos sistemas da aeronave. E essa última campanha agora, para mim e para a equipe, foi a culminância desses diversos anos de envolvimento. Foi a oportunidade de a gente demonstrar que todos esses sistemas que foram desenvolvidos ao longo dos anos, juntos funcionam corretamente e são capazes de executar a missão final da aeronave, a função final da aeronave, que é o emprego do míssil AM-39, o míssil anti-superfície. A campanha de disparo dos mísseis, ela faz parte do processo de certificação da versão operacional naval do H.225M. Uma vez essa campanha tendo sido realizada com sucesso, nós vamos dar continuidade à tratativa desse processo de certificação. O contrato associado a uma aquisição ou desenvolvimento de um produto aeroespacial normalmente tem associado uma base de requisitos, requisitos técnicos, logísticos e industriais. O processo de certificação consiste em fazer a verificação técnica desses requisitos. Porque a gente consegue, com essas ferramentas de análise de requisitos, em conjunto com normas internacionalmente reconhecidas, a gente consegue minimizar riscos. Sempre o nosso foco é esse, cumprimento da missão com segurança. Desenvolvimento e crescimento sustentado da base industrial de defesa. Uma nova era para a marinha e as forças armadas. Rumo a um país mais autônomo. Protegendo nossas riquezas, cuidando da nossa gente. Um novo capítulo da nossa soberania começa aqui. Desenvolvimento e crescimento sustentado da base industrial de defesa. Desenvolvimento e crescimento sustentado da base industrial de defesa. Desenvolvimento e crescimento sustentado da base industrial de defesa.